Eu vou explicar para vocês nesse vídeo por que a utilização de BCAAs na prática esportiva geralmente é o que? Jogar teu dinheiro fora. Então vamos lá. Lembrando que é para a prática esportiva que estou falando aqui. Os BCAAs são nossos aminoácidos de cadeia ramificada, sigla em inglês aqui, e são compostos por três aminoácidos, leucina, valina e isoleucina. Esses três aminoácidos são aminoácidos essenciais, ou seja, o nosso corpo não consegue produzir esses aminoácidos. Então a gente precisa da ingestão deles pela dieta ou suplementação. Nós temos nove aminoácidos essenciais, três deles são os BCAAs. E qual é a grande importância deles? É que eles representam 45% do conteúdo total dos aminoácidos essenciais quando a gente vai avaliar o nosso organismo e a primeira etapa ali do metabolismo deles ocorre principalmente no tecido muscular. Então pensaram, bom, eles são essenciais, tem grande importância e a metabolização deles vai ocorrer no músculo. Qual que foi a ideia então? Vamos dar BCAA e aí ver os efeitos do quê? Síntese proteica. Só que uma coisa muito importante é que hipertrofia, ganho de massa muscular, não é só síntese proteica. É uma síntese proteica acima da degradação proteica que é justamente o conceito de balanço nitrogenado positivo. Uma parte importante para hipertrofia, além de, claro, processos mecânicos e hormonais. Bom, então eles viram, né, os estudiosos viram que a suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada levou à síntese proteica, só que eles compararam com o quê? Com uma alta dextrina, com dextrose e com fonte de carboidrato. Carboidrato não eleva a síntese proteica. No entanto, nós temos nove aminoácidos essenciais. E quando foi comparado o efeito dos BCAAs com, por exemplo, um whey protein, que tem os nove aminoácidos essenciais e outros aminoácidos não essenciais, o efeito do whey foi muito melhor, tanto na síntese quanto na prevenção da degradação proteica. O que acontece? A gente tem uma competição entre aminoácidos. BCAAs, por exemplo, competem com triptofano por transportadores. Então, é como se tivesse você, uma outra pessoa, competindo ali pelo mesmo táxi, pelo mesmo Uber. Não vai dar certo, só vai entrar um. O destino ali vai diferente. E quando a gente dá o excesso de alguns aminoácidos, acaba tendo competição e atrapalha a captação de outros aminoácidos também. O que, teoricamente, também é um problema no uso de BCAAs, ok? Bom, os estudos que viram efeitos positivos, eles ou mediram a síntese proteica ou também mediram a hipertrofia. Mas qual que era o grande problema quando mediram a hipertrofia? Não avaliaram a proteína da dieta. Então, se a dieta tem muito pouco proteína, tem pouco BCAA. E se tem pouco BCAA, essa suplementação foi para a correção dos valores de BCAA. Mas quando a gente pega estudos com doses adequadas de proteína, a 1.6 a 2.2 grama quilo, aí a suplementação de BCAA não mostra alguma efetividade. Na verdade, não mostra nenhuma. Principalmente quando comparada, por exemplo, com proteínas, com os nove aminoácidos essenciais. Lembrando que o excesso de aminoácidos, BCAAs, qualquer aminoácido em si, vai levar à formação de energia. Muitas vezes pela formação de ciclos de Krebs, ou de acetil-CoA. E aí, também vai ser uma fonte energética, não uma fonte para a síndice proteica. Consequentemente, você deu bastante BCAA, conseguiu energia? Sim, mas de uma maneira mais cara e desnecessária.